O céu da nossa vida fica escuro E a gente se recolhe pra chorar E o céu também nos pode iluminar A noite é linda porque tem estrelas Por isso até me faço noite pra sonhar A noite é linda porque tem estrelas Por isso até me faço noite pra sonhar A dor e a tristeza purificam A vida dos que sabem seu valor No fundo esses momentos nos indicam Caminhos pra chegarmos ao amor A noite é linda porque tem estrelas Por isso até me faço noite pra sonhar A noite é linda porque tem estrelas Por isso até me faço noite pra sonhar Se amamos uma aurora de beleza A noite nós teremos que aceitar Façamos dessas horas de tristeza Com momentos de crescer e cultivar A noite é linda porque tem estrelas Por isso até me faço noite pra sonhar A noite é linda porque tem estrelas Por isso até me faço noite pra sonhar A noite é linda porque tem estrelas A noite é linda porque tem estrelas